Os consumidores cadastrados do programa Nota Fiscal Paulista tem até domingo, é isso? Para indicar os créditos do programa para o IPVA. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Pedro Torres. Alô, Pedro, boa tarde. Alô, Barazal, boa tarde a você, boa tarde a todos. Até agora já foram destinados mais de 16 milhões em créditos para o abatimento total ou parcial da nota fiscal paulista. Isso em 2017, o IPVA em 2017. Estou ao lado do Rogério Omocawa, que é chefe do Posto Fiscal de Sorocaba. Rogério, boa tarde. Como é feito esse resgate? Boa tarde, Pedro. O resgate todo é feito através do site www.nfp.sp.fazenda.sp.gov.br e é tudo feito online. Quer dizer, o contribuinte tem que ir lá, fazer um pequeno cadastro, né? Agora existem algumas condições para isso, né? Isso. O contribuinte que for requisitar esse crédito no IPVA de 2017, ele tem que ser proprietário do veículo também. Tá certo. Quais são as vantagens de fazer parte desse programa? A principal vantagem é ajudar no combate à sonegação de impostos, né? Toda vez que o contribuinte pede a nota fiscal paulista, ele ajuda a contribuir aí para a redução da sonegação do imposto. É bom lembrar que o contribuinte pode utilizar esses créditos de outra maneira também, né? Isso. Para o abatimento do IPVA de 2017, ele só tem o mês de outubro para requisitar esse abatimento. Mas em qualquer um dos meses, se ele tiver crédito, ele pode requisitar esse crédito em uma conta bancária. Tá certo. Rogério, muito obrigado pelas informações. Vou repetir o site Barazal, www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Ok, muito obrigado, viu, Pedro Torres. Você já ouviu falar do Minecraft? É um jogo que anda fazendo a cabeça da criançada. E tem até oficinas que ajudam a aprimorar as habilidades dos jogadores. Vejam. Ouvidos atentos, mãos tensas, olhos vidrados no computador. O nervosismo dessa criançada aí tem nome Minecraft. Um mundo virtual que possibilita a construção de objetos e cenários na internet. Eu estou jogando a mão de uma espada. O que pede, eu volto. Mas com tantas letrinhas e números, não é difícil criar tudo isso aí, não? Não muito. Fácil. Uma empresa reuniu o grupo de crianças na livraria de um shopping em Sorocaba para oferecer curso de aprimoramento nas habilidades que o game oferece. Para não perder nenhum detalhe, vale até uma espiadinha no computador do vizinho. Foi difícil? Mais ou menos. Por causa de fazer letra maiúscula. É, minúscula. Quem te ajudou? Professor, é o tio. E aí ficou mais fácil, né? Sim. O objetivo do jogo não é só entreter a garotada, não. Além de ajudar no desenvolvimento de diversas habilidades, como raciocínio lógico, o game ensina crianças e adolescentes a programar. Tudo que está cercando a nossa vida hoje de eletrônicos envolve programação, mesmo onde a gente não está vendo. Então, é em controle remoto de televisão, dentro dos equipamentos de som, dentro dos automóveis com eletrônica embarcada nos aviões. Então, daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos, é muito importante você ter conhecimento de programação e o que isso vai alterar o mundo. Minoria entre os interessados em participar das oficinas, as meninas têm demonstrado facilidade na área e usam esse fator para se destacarem. Eu não incomodo, não, porque, tipo, quer dizer que a gente é diferente. Legal, minha filha adora isso. Olha, a seguir, comerciantes utilizam o Halloween para tentar espantar a crise. O Baixetes Noticidade volta já. Em Sorocaba, estudantes realizaram, na manhã de hoje, um novo protesto contra a reforma do ensino médio. Eles saíram de diversas escolas estaduais e se concentraram na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro, com cartazes, faixas, instrumentos musicais e um carro de som. Eles também protestaram contra o projeto apresentado pelo governo federal. Estão protestando, não é? O ato foi acompanhado pela polícia e ocorreu de forma pacífica. O Dia das Bruxas é comemorado na próxima segunda-feira e as lojas que vendem fantasias estão com o maior movimento essa semana. Os comerciantes, aliás, esperam utilizar o Halloween para espantar a crise. Vejam. Bruxa! Caveira! Faz tempo que esse cenário sombrio não assusta a criançada, viu? Pelo contrário, é só juntar tudo isso, abusar da decoração de terror, que vira Halloween. Aqui, a festa de origem nada brasileira é de uma escola de idiomas em Sorocaba. É uma tradição dos países de língua inglesa e até quem não é escola de idiomas, cada vez mais os condomínios, tá vindo da cultura pra cá. E por onde a gente olha, muita maquiagem e sangue que é de mentirinha, viu? Um concurso para escolher a melhor fantasia estimula a criatividade de alunos e convidados. Do que você está fantasiada? Fora do banheiro. Que medo! Eu sou metade lobo, metade chapeuzinho vermelho. A Frank da Monserrat. Eu estou vestida de Catrina. Quem é a Catrina? É uma personagem do Festa no Céu. Nós somos a morte! A Raquel é a chefe da família zumbi. Pra ela, se fantasiar desse jeito ajuda a trabalhar o medo nos filhos. Que muitas vezes você vê, acredita que existe zumbi e não. Você vai ver que na prática é o quê? É uma maquiagem que você monta, é o brincar, é o se divertir mesmo. É, não tem mais medo de monstro, né? Não. Grande parte da decoração e também das fantasias das festas de Halloween sai de lojas como essa daqui em Sorocaba, que soube muito bem usar a tradição lá de fora pra espantar a crise. O Halloween é a data que eu mais aguardo, mais do que o Carnaval. Carnaval vendo fantasias e vendo alguns adereços, né? Mas no Halloween não. O Halloween é um mercado muito amplo. Entre a abóbora que acende, decorações horripilantes, Deus me livre! Adivinha qual é a novidade desse ano? Tenho certeza que o que vai pegar na molecada, principalmente adolescente, vai ser uma máscara de palhaço. Foi esse mundo dos horrores que conquistou a festeira, Amanda. A gente vira criança, a gente quer tudo, quer colocar tudo, enfeitar do jeito mais bonitinho pra fazer a festa, né? Doce ou travessura? Se depender dessa loja em Sorocaba, não precisa nem responder, né? Essas delícias também não podem ficar de fora no dia das bruxas. Pirulitos, balas, doces e principalmente os enfeites. Sai de mim, sai de mim. É isso aí, ó. Estamos terminando o jornal. Espante os fantasmas que tem dentro de você. Vale a pena, viu? Segue em frente, acredite, é possível. O Manchete Noticidade termina aqui. Fique em paz. Seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti